Vamos testar a sintonia dos atores de O Amor Mora Ao Lado no quadro Sintonia da Química de Ela é Coreia. Vocês poderiam falar brevemente sobre a química de So-min e Ha-en? Um, dois, três... Hã-chan! Hã-chan! Qual foi a primeira impressão que tiveram um do outro? Eu fui para a sua frente, então... Foi muito difícil e muito difícil. Eu não me senti uma olhada. Eu me senti uma olhada. Como você tinha shinido, então... Falei, agora eu estou... Falei, muito feliz e ainda mais me divertido. Quando você conhece, eu estou muito feliz e fácil, desde hoje. Você obviamente era tão difícil de conhecer. Quando há uma olhada, eu estava a chance de ver com muita pressão. Falei reunionei a minuto, eu acho muito difícil. Você tem um dos que me divertido. Você está me divertido, então. Eu te amo. Eu falo de falar. Mas eu acho que você pode falar nessa conversão, às vezes. Você não te brisa, não é? Sim. Sim, é, geral não é? Você toma, mas. Justine-se? Eu também me deixei de falar. Ah, não. Não me deixei de falar. Eu estava meio que... Eu estava meio que... Eu estava com um grande desafio. Um grande desafio. Um grande desafio. Um grande desafio e um grande desafio. Então, eu estava falando de falar novamente. Mas agora eu estou meio que... Eu estou com você. Eu estou com você. Como salvaram os nomes um do outro no contato do celular? Ah, mas eu estou com você. Você é um professor de 정haim? Não. 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 Se quiserem, podem alterar o nome salvo. Você fez isso também? Episodio. Então, eu estou com uma coisa em torta. É isso. Não. Eu estou aqui. Eu estou com você porque não fiz isso. Não, não. Eu estou aqui na frente quando fosse desgurado. Me deixei de cor. Diz ela. E aí! Desculpa. Não, eu estou aqui. Você não me manda? Eu não posso pegar isso. 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 Vamos agora para um jogo rápido. Doce ou salgado? Ah. Ah. Café gelado ou quente? Ah. Arroz, pão ou macarrão? Bap. 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 Rice. Núdol. Ligação ou mensagem de texto? Duas não gostam? Não tem vídeo. Não tem vídeo. Não tem vídeo. Cerveja ou soju? Se você não comer, como é que você precisa? Isso é muito difícil. Por tanto, muitos jogos de seção. Mas você pode fazer isso? Ainda não, porra? Não tem vídeo, porra. 1,2,3. A6T. A6T. A5T. 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 A6T. A5T. A6T. A7T. A6T. A7T. A7T. Seguindo, não é? Mas é mais de 땀이. Isso não é de 땀이, mas é de água. Muito bem. Não você não sente muito mais de 땀이. 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 Ele não soa muito mais de 땀이. Algum hábito que vocês descobriram um do outro durante as filmagens? Tirem fotos passando de amigos a namorados. Qual foi a reação de Somim quando soube que iria trabalhar com Haen? Qual foi a reação de Haen quando soube que iria trabalhar com Somim? Que posição Haen ocupou nas Forças Armadas? Qual animal é mais parecido com Somim? A tira de colomia é um... O, é que você tem uma cor coragem. A mão de colomia é um tipo de colomia. Você sabe que é um tipo de colomia. Eu não sei. Ah, não é? Ou seja, não é? Porque você tem uma amiga e amigas? A mamãe. Ah, a mamãe não. A muita atenção. A mamãe vai fazer um foco. A mamãe vai fazer um foco. Eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre isso. Ou eu estou falando sobre isso.